E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Motorsports Manager. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like, isso é muito importante. Esqueça também de se inscrever no canal, jogar para os seus amigos, sejam demais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, último episódio, não fomos demitidos, estamos bem e com muito dinheiro no bolso, tá? Nessa temporada, com certeza, vai ser a temporada com maior evolução do carro, disparado, e eu ouso dizer que talvez até dê para melhorar a sede. Eu estou fazendo uns cálculos aqui porque existe um limite de tanto que você pode melhorar o carro na temporada, né? Porque as peças, você vai chegar a um ponto que você vai conseguir fazer as melhores peças que você consegue fazer na temporada e você não vai conseguir melhorar mais que isso. Para você melhorar mais que isso, você precisa melhorar a sede, né? Então, principalmente o motor, que seria necessário a pista de testes. Então, enfim, talvez, não sei, depende muito de quanto vai render aí os patrocínios, a gente consiga construir uma pista de teste para construir motores ainda melhores e conseguir melhorar o carro ainda mais nessa temporada, né? Mas, no momento, a gente está fazendo uma caixa de câmbio, a gente vai fazer alguns freios e suspensões ainda, né? E, enfim, no atual momento, na verdade, o meu carro está sendo reparado. O próximo GP é de Milão, que a gente também tem algumas configurações de teste já meio que feitas lá. Então, a gente está meio suave. Mas, enfim, não há muito o que fazer aqui. Vocês me falaram aí nos comentários que equipe de pitch é interessante ter uma galera que é 15 para cima, se você quer ter ali a equipe de pitch mais top mesmo, assim, disponível. E eu vou começar a pegar essa galera, tá? Eu vou sempre, quando tiver esse cara aqui, 2, 3,5 para cima, eu vou começar a substituir a galera mais ruinzinha por eles, tá? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem, por exemplo, um maluquinho aqui que é o piorzinho deles, que esse cara, que é o Jay Catalan, né? E, inclusive, esse cara aqui, Gê da Souza Pins, como brasileiro, a gente vai substituir, tá? Porque, além dele ter muito mais vigor do que esse cara, ele é muito bom em muito mais coisa do que ele, tá? Apesar de tudo, esse cara aqui vai ficar mais na questão do macaco mesmo, principalmente dianteiro, porque o pneu dele não é muito bom, mas esse aqui também não, então tá ótimo. Já dá para fazer essa substituição, 200 mil. Pitch também é uma parada que é interessante a gente, com o tempo, ir melhorando, né? Já que, querendo ou não, você consegue tirar muito proveito e economizar muitos segundos nas corridas, né? E isso no cúmulo do campeonato faz uma diferença do caramba, velho. Você ganha aí uma, duas posições, né? Então, enfim, eu vou dar uma avaliada aqui para ver o que mais eu posso tirar, que eu posso colocar aqui, porque eu estou vendo aqui que tem bastante gente boa aqui. Por exemplo, esse cara aqui é bom demais de macaco trazer. Óbvio, só no macaco trazer dianteiro já tem 16, e macaco é uma coisa que, independente do pitch que você for, você sempre faz, né? Então, você já economiza um tempo do caramba, hein? Com aquelas mudanças que a gente fez lá, a gente tem a quinta melhor equipe de pitch, por enquanto, no grid. Então, já melhorou bastante, mas aos poucos a gente lá vai, né? Com uma das melhores sedes, um dos melhores funcionários, os melhores patrocinadores e um dos melhores equipes de pitch. Só falta o piloto mesmo, que enquanto o botão tem que tiver aqui, nada acontece. E o carro, principalmente. Inclusive, eu encontrei uma pilota aqui, que ela basicamente é 5 estrelas. Por pouco que ela não é, mas olha a condição dessa pessoa. Obviamente que o custo dela para correr é praticamente 1 milhão, é caro pra cacete, tá? E a negociabilidade dela não é tão ruim, não. Então, se a gente conseguir um piloto reserva bom o suficiente de negociabilidade para colocar no lugar dela entre as corridas, né? E manter os patrocínios nível 5, dá pra gente talvez sonhar com um piloto dessa. Mas, obviamente ela não corre pra nossa... Provavelmente ela não deve aceitar correr pra série europeia, né? Somente pra séries mais avançadas, então, meio triste. Caixa de câmbio acabou, a gente vai construir agora suspensões, tá? Ah, eu vou tentar colocar... Mano, o foda é que as peças que a gente vai construir a partir de agora é complicado, cara. Porque todas elas, pra falar a verdade, não tem coisas pra melhorar desempenho, tá ligado? Não tem, cara, não tem. E isso é triste demais, mano. Só que eu vou tentar pegar esse aqui, de redução do zona vermelha, e depois a gente pega uma aqui pra... Esse aqui, ó, o tempo de construção vai 5 dias. Curvas de média velocidade, 40. Aí já melhora bastante o desempenho. Pelo menos o segundo compensa a primeira aqui, que não vai ter nada de melhoria. A não ser que eu pegasse risco. Mas pra pegar risco, é melhor eu pegar no final da temporada. Aí eu faço a peça de risco pra ir pra próxima temporada, né? Mas as peças que eu tô fazendo nesse exato momento é pra usar na temporada, né? Então eu não posso fazer peça de risco, mano. Não dá pra arriscar com risco, cara. Ok, começou a primeira votação do ano aqui. Que, basicamente, é a mudança da pista da China Do traçado C pro traçado A, certo? E, pasmem, a gente é um dos times mais beneficiados com essa troca. Pelo menos de acordo com o que o jogo falou. Porque ele foca mais em curvas de baixa velocidade. É um trajeto bem mais lento do que o habitual. Sendo assim, tá? Eu vou apostar boa parte das minhas fichas aqui nisso. Eu vou postar dois aqui votos, tá? Pra favor, ok? Então, eu vou tentar me empurrar isso aqui, tá? Pra ser aprovado. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que a galera tá bem contra também. Yes! Conseguimos, velho! Finalmente! Uma coisa que nos beneficia aqui que foi aprovado, tá? Bem, a pista da China realmente não era uma pista muito legal pra gente. No ano passado a gente já teve que correr em Pequim. E era uma pista cheia das retonas. Muito doida. E, cara, realmente não era interessante, tá? Eu já tô aqui com a confiabilidade muito boa nos freios. Eu vou começar a fazer uma confiabilidade muito boa agora na caixa de câmbio. Ver se talvez eu consiga... É, eu não vou conseguir usar ela agora, né, mano? Essa caixa de câmbio ainda tá com 62%. 62% não é muito confiável a ponto de você conseguir usar tranquilo, né? Mas as peças que a gente já tem aqui na nossa mão já são bem interessantes, cara. Bem, então vamos viajar pra Milão, né? Não tem muito o que fazer agora. Não existe patrocinador pra pegar. A próxima corrida a gente vai ter dois patrocinadores aqui pra pegar. O que é muito interessante. Muito bom mesmo. E já deve dar pra levantar uma graninha legal, tá? Na verdade, o mais louco é que... Se a gente continuar com essa tomada, né, de patrocinador de 6 estelas... É bem provável que a gente vai conseguir sempre terminar uma corrida e começar a outra com mais dinheiro do que a gente terminou a última, né? Isso é maravilhoso. Mas, enfim, a gente vai pegar aqui, então, décimo superior. É o melhor que a gente pode fazer. Vamos encaixar as peças também, né, que a gente pegou. Que tem essa caixa de câmbio maravilhosa aqui que vai ficar com a senhora Henrique com a Lara. E deixa eu ver quem é mais aqui. Então, enfim, é isso mesmo, tá? Na verdade, no final das contas, era só o freio mesmo que deu pra me colocar. Mas era um puta freio melhorzinho, viu, véi? Sem contar que depois que eu começar realmente a trabalhar em cima do desempenho, né, das peças, aí o negócio vai ficar bem melhor. Então, enfim, ainda tem muito o que aprimorar nos carros até o final da temporada, né? Então vamos lá. Milão daquele naipe. Fazer o treino, regulagem, tudo mais. Vou tentar conseguir nível 3 de novo de regulagem, tanto no pneu, quanto também na regulagem de corrida. E essa corrida é menor, 16 voltas, tá? Então, vou tentar planejar alguma coisa aí pra ela. Ok, treino acabou. A galera ficou em último lugar, porque choveu pra caramba. Eu tentei forçar um pneu macio, porque é provavelmente que eu vou usar na pista, né, na corrida, se não tiver chovendo. Mas, enfim, né, no final começou a chover muito mesmo. Tive tanto pneu de chuva. E, bem, se tiver chovendo também na corrida, é até bom pra gente, no final das contas, né? Mas, enfim, não vai tá, tá vendo? Por isso que eu queria forçar pneu macio. Pelo menos, por enquanto, ainda não tá, né? E, pelo jeito, nem vai, porque a temperatura tá até boa da pista, tá bem quentinho. Enfim, sendo assim, a gente vai pegar aí, ó, peguei um bônus de pneu macio. Infelizmente, não consegui regular de corrida nível 3. Não consegui mesmo, o que é bem triste. E, bem, eu posso pegar esse guru de pit stop, troca de pneu mais 50% mais rápido, né? Cara, isso aqui é bom pra caramba, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é maravilhoso. Mas é o seguinte, a gente tem aqui as configurações que foram boas, tá? Não perfeita, mas boa. E, cara, como é uma corrida 16 voltas, dois pneus macios aqui na Lara, ela consegue fazer a corrida tranquilamente, sem muito problema, tá? Então, a gente vai usar dois pneus macios mesmo, no caso da Lara, pelo menos. E, no caso do Baltang, mano, é o seguinte, eu posso usar o pneu macio, porque, querendo ou não, ele tem vantagem no combustível, né? Porque o pneu macio dele vai acabar mais ou menos dentro do combustível, né? Junto com o combustível. Mas eu poderia botar o pneu médio e forçar ele um pouco mais, tá? Então, aí fica nessa dúvida, né, mano? Será que eu uso o pneu macio ou o pneu médio? Mas eu acho que eu vou usar o pneu macio justamente por causa do bone mais 100% de desempenho, tá? Aí acaba junto com o combustível, é melhor, né? Então, enfim, é isso. Vamos lá, usar a estratégia de ataque mesmo. E, vamos que vamos, mano. Tomara que as coisas sejam boas aqui pra gente, porque a gente tá no jogo, tá? Nesse campeonato aqui, a gente não vai conseguir os primeiros lugares, mas a gente vai conseguir, talvez, um lugar muito bom, mano. Fechando o objetivo do patrocinador também, seria muito bom. Tá, Baltang vai sair na largada aqui daquele naipe e pegou o quarto lugar. Muito bom, senhor. Isso mesmo, cara. Tá, a Lara tá lá atrás, ela perdeu... Perdeu quantas posições, mano? Ela perdeu algumas posições ali, né? Mas, enfim, no geral, Baltang está aqui em seu quarto lugar maravilhoso, mas... É aquele negócio, né, mano? Baltang não tem muito o que a gente esperar dele, pra falar bem a verdade. É meio complicado. O carro dele não é ruim. O carro dele, na verdade, não tá tão inferior ao da Lara que nem nos outros anos, que o segundo carro nosso era muito ruim. Essa pista não é uma pista que beneficia demais a gente, pra falar a verdade, Milão. É, tem isso também, né? Que vale a pena comentar pra caramba. E é o seguinte. A gente sabe que tanto o pneu da Lara quanto o pneu do Baltang, eles vão durar possivelmente mais do que o combustível. Então, agora a gente vai forçar menos o motor e ser muito mais agressivo no pneu. Por enquanto, como a temperatura da pista tá 18 graus e o pneu não tá sobreaquecendo rápido, a gente pode manter pelo menos mais essa volta aqui no modo ultrapassagem, tá? Pode moer mesmo. Agora a gente volta um pouco mais agressivo, tá? Pra não sobreaquecer ele também, porque senão ele vai acabar muito rápido, tá? Mas é óbvio que o Baltang vai primeiro pro pitch, né? De qualquer forma, mesmo forçando o pneu e tentando economizar o combustível pra, obviamente, os dois acabarem juntos, ainda assim tá meio complicado, né? Dá pra ver que a gente perdeu algumas boas posições, mano. Mano, mesmo que a gente tenha melhorado bastante o carro, retas ainda é um defeito nosso. É muito complicado. Motor, pra você pegar a sua engenharia e deixar no nível da galera, principalmente motor, principalmente, é difícil, é difícil. Eu vou precisar da pista de teste se eu quiser realmente melhorar bastante o meu carro por temporada, pra talvez na próxima a gente realmente já tá ali crudando no nível da galera, né? Mas, ok. Vamos esperar então, vamos ver como é que vai ser essa corrida aqui, tá? Mas eu acho que, enfim, eu vejo com uns olhos aí mais pra frente. Vamos ver. Ok, o Sr. Baltang vai fazer o pitch agora. No próximo a Lara faz, certo? Então a gente vai encher aqui o tanque e tudo mais. Mas eu tô tentando fazer tanto o pneu quanto a gasolina do Baltang acabar junto. A Lara ainda tá de boa, ela consegue fazer a próxima volta, provavelmente sem faltar muita gasolina, sei o que eu vou usar um pouco, tá? Eu vou ter que economizar um pouquinho. E o pneu dela ainda tá bem suave, então eu vou compensar no estilo de direção dela, tá? E ela tá com a pista limpa, né, mano? Ok, maravilha. Nossa, a gasolina acabou logo aqui na porta do pitch, mano. Na portinha do pitch. Pelo jeito não vai chover, a gente vai lascar aqui um pneu macio nela. Beleza. As condições de peça a gente não deve ter mais problema, pra falar a verdade. Então tá bem suave. Baltang já saiu. Ele tá com o modo ultrapassagem. Eu vou também usar o modo em estilo de direção ataque também, porque ele vai ter que parar de novo no pitch, tá, o Baltang. E ele tem aquele bônus lá de troca de pneu. Apesar de que eu acho que eu não botei o bônus 50% de troca de pneu, né? Mas não adianta muita coisa bônus 50% de troca de pneu, dependendo das circunstâncias, porque é o seguinte, vale a pena dizer que a gente tá com equipe de pitch, um cara pra reabastecer e um cara pra troca de pneu. E querendo ou não, o tempo que demora pra reabastecer vai ser, talvez, pra encher o tanque todo, maior do que pra trocar pneu. Então acaba ficando muito tempo lá no pitch de todo jeito, pra encher o tanque todo, entendeu? Então é meio foda. Mas, enfim, eu vou tentar usar aqui o máximo possível da Lara também. A Lara voltou em 18º. Como a Lara fez a volta economizando combustível, né? Eu pensei que o combustível dela ia durar um pouco mais. Acabou que ela chegou no finalzinho. Não ficou muito tempo sem combustível, de fato. Muita gente fala, nossa, mas manda os dois de uma vez pro pitch. Cara, o pitch geralmente dura de 5 a 10 segundos. A Lara, se tivesse perdido 10 segundos, e tivesse sentado atrás do tanque na hora lá no pitch, se eu tivesse mandado os dois juntos, a Lara tinha voltado em último, tá? Só pra vocês terem noção, o último pro primeiro, a diferença é 27 segundos. A Lara estaria aí com uma diferença absurdamente grande, assim, de 30, tá? Então ela tinha voltado em último lá atrás. Então, sim, a menor opção foi dar a volta mesmo, porque o combustível dela acabou só no finalzinho. Ao invés de mandar os dois pro pitch e perder 10 segundos, tá ligado? Ok, próxima volta o tanque vai fazer mais uma parada no pitch, certo? Eu vou ir economizando um pouco o combustível dele aqui, e vou gastar bastante o pneu dele, porque ele já vai fazer o seu último pitch, inclusive, tá? Eu vou colocar aqui quantas voltas de combustível. Provavelmente eu vou colocar... Ó, eu poderia colocar 4 pra ser rápido, né? Mas... Eu vou colocar 5, tá? Vou colocar 5 aqui pra... Pra só sobrar um pouquinho a mais mesmo. E a Lara, ela ainda continua no jogo de boa. Ela tá em 9º, tem que tá em 10º, porque alguns caras fizeram um pitch aí e tal. Mas, enfim, tá bom, tá? Não tá ruim não, mas também não tá... Não tá aquela coisa maravilhosa, mas não tá ruim não. E, enfim, a Lara, pra falar a verdade, ela pode surrar o pneu dela, porque agora ela provavelmente vai ir pro pitch mesmo. Não tem como durar com ela aqui mais não, tá? Segurar mais não. Então a gente vai colocar aqui uma certa quantidade de gasosa, vou colocar 4 laps. E é isso. 5 segundos de pitch, mano. É muito pouco, tá? É bem pouco, mano. Então ela vai voltar aqui. Mano, ela volta bem, hein? Talvez ela consiga... Nossa, ela vai voltar muito bem, na real. De verdade. Bem, o Sr. Baltang, a gente vai botar aqui no vermelhinho, né? Isso vai, 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 vai. Muito rápido, Sr. Lara, vai, vai. Volta rápido pro grid. Vai, 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 vai. Isso. Ok. Voltou. Voltou razoavelmente bem. Vou deixar ali na outra passagem. Ah, não. Erro do piloto. Ah, velho. E na moral, Baltang, o cara foi lá na areia e voltou, irmão. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, a Lara agora ela pode surrar até o final da corrida. Na verdade, agora a gente já tá na penúltima volta, né? Então eu posso surrar tudo que você quiser aí. Assim como o Baltang também. Então, surra, meu senhor. E o cara na frente da Lara, inclusive, tá com problema mecânico. A Lara vai conseguir encerrar razoavelmente bem. Se a Lara conseguir pegar aqui o décimo lugar, seria, mano, maravilhoso. Tomara que alguém ali na frente faça um próximo pitch. Ah, não vai dar. Não vai fazer um próximo pitch. Acho que, sinceramente, não vai mudar nada agora a corrida. Acho que a corrida vai ficar assim mesmo. Talvez o Baltang, ele perca o décimo sexto. Não sei. Enfim, terminou em décimo segundo a Lara. Por dois, a gente não pegou o objetivo patrocinado. Tem em décimo quinto. Tem que ainda ganhou uma posição. Ok. Tipo, foi a média, né? Das últimas corridas de novo. Bom, bom. A gente lá já... Eu acho que a maldição dos últimos lugares não tá amaldiçoando a gente mais, né? A gente já tá começando ali a subir a escadinha da alegria. Mas, enfim, eu acho... A Lara, inclusive, talvez tivesse, sim, condições de terminar de décimo pra cima. Se naquela última voltinha ali, ela tivesse um pouquinho mais de combustível pra ela chegar no pitch com combustível ainda, né? Porque acabou muito perto, mas ainda assim prejudica em alguns segundos, provavelmente. Ela deve ter perdido em um segundo. Então, isso faz a diferença ali, né, mano? Naquele caso. E dá pra ver aqui, inclusive, né? Que a diferença aqui... Um segundo era... Era o suficiente pra grudar, pelo menos, no décimo primeiro. Mas não passar ele. Pra falar a verdade. Mas é isso, tá? Vamos ver aqui como é que ficou na tabela. A Henrique Qualara tá em décimo lugar, velho. A Henrique Qualara tá em décimo lugar. Tá no jogo ainda. O Baltank também não tá tão distante, assim. Ele tá em décimo sexto. Ninguém tá em último. Então, ok. Ficamos em sétimo lugar aqui no geral. Muito bom. Então, o Chris Mortis é uma droga. Sei que eles foram bem hoje, mas não tô nem aí. Eles são uma droga. Valeu. Valeu, Sr. Hater. Tamo junto, velho. Ok. A Senhora Lara ganhou uma... Uma parada... Nova peça. Mal posso esperar pra aquela peça nova que você me prometa. Nessa peça que você queria, né, Senhora? E o Baltank, inclusive, é mais louco. Porque ele pode melhorar um pouquinho as habilidades dele, né? Muito pouco mesmo, mas... É alguma coisa, né? E, enfim. A negociabilidade aumentou em 1 ali. Muito bom. Perdemos 1 milhão, mas suave. É o custo de corrida normal. E... É isso. Perfeito. Tá tendo também... Aí, ó. Sete de corrida europeia. Deixa eu ver nas equipes. A gente tem sétimo ainda. Mas a gente tá bem distante, né? Dos últimos lugares. Bem distante. E, pra falar a verdade, a gente ainda tá no jogo aqui. Até o quarto lugar, a gente ainda tá no jogo. Do terceiro pra cima já complica, tá? A distância já é um pouco maior ali, né? A gente teria que ter um pouco de sorte. Mas... Ok. Vamos dar uma olhada aqui nas mensagens. Relatório de busca. Meu Deus do céu. Cara, eu tô achando uns caras cabulosos, tá? Eu tô achando uns malucos que eles são demais. O problema é... A maioria deles não vão aceitar rodar... Tipo esse cara. A negociabilidade dele. O cara é bom pra caralho. Ele tá até com uns problemas aqui que faz com que ele fique até mais barato. Pelo menos por enquanto. Então, mano. Tem muito cara foda. Tem muito cara foda. Esse maluco aqui... Esse maluco aqui já não tem a negociabilidade muito boa. Magro. Prepara o físico, mas... Traz de magro. Tá, ok. Vamos lá. Entrevista. Perguntei a qual... Mano, Henrico Alara é a minha melhor piloto. Não tem condição. Não existe dúvidas em relação a isso, né? Todo mundo sabe. Erro pit... Ó, erro grave no pit entrega vitória. Nó. Mas ainda bem que não foi comigo. Ainda bem que não foi comigo. Só isso que eu digo, irmão. Então, enfim. Agora a gente tem alguns patrocinadores pra pegar. Inclusive a gente tem como fazer mais uma suspensão. Que eu vou fazer. E agora eu vou pegar aqui... Essa parada que aumenta curvas de média velocidade mais 40. O que é muito bom. Depois a gente pode fazer uma suspensão com dois níveis de risco aqui. Que vai ficar filezona. Mas eu vou tentar fazer essa aqui agora. Certo? E depois a gente vai ver também em relação ao motor. O que vai rolar. E dependendo dos patrocínios que eu pegar agora. Talvez a gente já consiga pensar aí. Pra ajustar no orçamento uma pista de teste esse ano. Quem sabe. Mas pra isso acontecer. Vamos promover aqui o senhor Frank Kitty. Pro lugar de Henrique Alara. E esperar os patrocínios maravilhosos. Ah, 4 estrelas, mano. Porra, eu pensei que ia ser 5, cara. Por que que não é... Ah, velho. Que isso? Deixa eu ver aqui. Tá. A negociabilidade do Frank tá 75%. A negociabilidade da equipe tá 86%. Faltou um pouquinho mais. Pra gente conseguir 5 estrelas. Que triste, velho. Eu pensei que ia dar pra conseguir 5 estrelas aqui, mano. Não que 4 estrelas seja ruim. Mas 5 estrelas é incomparável, né, irmão. Mas vamos lá. Eu vou melhorar a configurabilidade das peças novas nossas aqui de uma vez. E eu quero começar a trabalhar no desempenho o mais rápido possível. Bem, galera. Realmente não... Apareceu alguns patrocínios legais. Tipo esse, que me dá 1.250.000 aqui. Aparece de ser 2 estrelas. É... Esses daqui de primeiro e segundo lugar. Todos esses daqui, na verdade, é meio... Não tenho como chegar em primeiro e segundo lugar. Né? É muito difícil. Só na cagada mesmo. Então eu vou pegar esse aqui que me paga 1.250.000, tá? Que é bem certeiro. Já deu uma graninha boa pro meu bolso. Muito bom. E dura 6 corridas. E nesse aqui, tá? A gente tem esse aqui de sétimo e esse aqui de décimo segundo lugar. Que já é um pouco mais pé no chão. E me paga 300.000 adiantado. Mas tem esse também, tá? Esse aqui ele paga 400.000 e é décimo. Então, tipo assim... Eu tô em dúvida entre um e outro. Mas como esse aqui me paga 300.000 adiantado, né? Ou seja, já me dá aí uma graninha boa ali de anotadinha e tal. Então eu acho que eu vou pegar ele, tá? Ao invés desse. Mas esse aqui tem um bônus, inclusive, no Japão. Que ele paga 3 vezes mais. Pena que a gente não tem corrida no Japão, né, mano? Então, tipo... Não adianta nada, né? Porque senão daria pra ter uma escada aqui, né? Mas... O bom também é que esse aqui acaba em 4 corridas. É mais rápido. Mas... Ainda assim... Como a gente vai ter mais uma oferta aqui inspirando agora, né? Que é essa. Que vai acabar na próxima corrida. A gente tem a condição de pegar uma melhorzinha ali. Se aconteceu com o evento pra aumentar um pouquinho a negociabilidade da equipe ou do Frank. Ele consegue umas 5 estrelas, mano. Seria o ideal. Ok. Chegou no momento de ir pra tom dela de novo, inclusive, né? E... É o seguinte. Eu já equipei aqui algumas coisas, já as peças. Inclusive, não tenho nenhuma peça construindo agora, pelo menos. Eu ainda tô analisando. Eu preciso de fazer um motor, tá? Mas... Eu não tenho nenhum motor interessante pra fazer, mano. Tipo... Realmente, nível 2, pelo menos, não tem, cara. Tem um aqui, só que não tem risco. Aqui diminui em 10 a velocidade máxima. Se eu for fazer um motor, vai ser pra próxima temporada, tá ligado? Aí eu pego esse aqui. Pego, sei lá... Esse aqui. Tá ligado? Aí melhor pra caramba o motor, mano. Ele vai ficar filézão. Mas... Eu não vou poder usar nessa temporada, né? Se eu tivesse o nível 3 aqui, né? Que seria a pista de teste. Aí já daria pra fazer algumas coisas interessantes aí, ó. Daria pra fazer bem algumas coisas interessantes. Mas... Fazer o quê, né? Eu preciso de 8 milhões pra fazer a parada. E, enfim, né? Dependendo dos patrocínios que vierem. Se eu pegasse uns níveis 5, por exemplo, nesse aqui na próxima corrida. Seria bom. Seria muito bom. Então... Enfim, vou pegar aqui o décimo segundo. Muito bom. As peças eu já encaixei já. Eu tô começando a trabalhar em desempenho nelas também. Tá começando a melhorar um pouquinho. Treino. Tão dela. Tão dela é uma pista que a gente já tem experiência. Então é só carregar as configurações. Tá de boa. Bem! Terminou o treino. Fomos até bem. Porque a gente usou macio, né? Então a galera tava meio que garoando, mas não muito. Os mortos não deixam de dar uma surra na Silver Racing. Que é ódio deles. Brasileiros contra brasileiros aí rivalizando loucamente, né, mano? Até no automobilismo, véi. Enfim, caras. A gente vai então aqui usar a regulagem de corrida e pneu macio. Aparentemente não deve chover. Tá bem calor na pista. E a gente vai usar um pneu macio e não super macio. Que seria o outro que tem aqui disponível, tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque no final das contas, além do calor, que aumenta muito rápido a temperatura do pneu. O pneu desgasta muito rápido. Ah, a regulagem ficou essa aqui. Ficou até boa, tá? Ficou 95, 90 e poucos por cento. Esse aqui ficou até melhor. Não, ficou dos dois 95% exatamente. Mas, enfim. A corrida também tem 24 voltas, tá? Ela é bem grande. Então, a gente poderia, por exemplo, usar o... Ou então a gente poderia largar com o pneu super macio. E aí a gente usa o pneu macio depois também. É uma opção. Mas a grande questão aqui é que eu sempre considero o mínimo do pneu, né? Então, dois pneus macios dá 18 voltas. No caso da Lara, mais um pneu super macio. Então, daria pra fechar a corrida de boa, certo? Com duas trocas de pneu aí. Então, ok. No caso do Super Lara, eu acho que compensa a gente largar com o pneu super macio e surrar ele. Mas no caso do Baltang, por exemplo, já não compensa, né? Mesmo com um pneu super macio e dois macios, ainda assim já fica ruim pra ele. Então, no caso do Baltang, tem que ser três macios mesmo aí. Pra fazer duas trocas de pneu no meio da corrida e ficar lindo e maravilhoso, né? Então, ok. É isso. Estratégia um pouco mais agressiva. E vamos que vamos. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Então, vamos lá no Senhor. Vale a pena dizer que a regulagem de corrida nossa tá nível 3. Consegui. E a regulagem de pneu macio tá nível 2, né? Então tá mais 10%. O que é uma coisa razoável, tá? Nossa, a Lara... Mano, se tivesse livre pra Lara, ela tinha passado uns 3 ali, hein? Baltang tá em quinto. De boa, mano. Teve posição. Pegou quarto. Perdeu quinto. Olha! Pegou quarto lugar. Lara subiu ali. Tá em nono. Caramba. Vamos pilotar até mais ou menos aqui. Mas essa confusão aqui é foda, galera. Quando eu junto isso aqui, nada tá decidido. O Tank tá até suave. Mas o resto, meu amigo... É. Tá suave. O caralho acabou de perder posição ali. Agora, pra não dizer, esse pneu super macio da Lara é pra surrar mesmo, tá? Eu quero usar ele é pra ganhar posição. Já o Teng... O Teng eu vou ir meio que... Olha, ele pode usar um modo de motor um pouco mais agressivo. E o pneu ele pode usar até quase sobreaquecer. Quando aquecer, a gente bota neutro, tá? Agora, a Lara, eu vou deixar ela agressivo e modo de motor ultrapassagem. Porque ela vai rápido pro PIT, tá? A minha intenção aqui é ganhar posições no início. Mas tá foda, né? Tá complicado ganhar posições aqui. Ela até... Olha, passou o Teng. Tá em nono. Já vai passar o oitavo. Vai, minha filha. Eu confio em você. Perdeu, mano. Perdeu oportunidade, hein? Mas eu vou continuar assim, tá? Até a gente ir pro PIT. Ok, galera. A Lara vai pro PIT agora. Quinta volta. Tá de boa. Ela já consegue usar dois pneus macios e terminar a corrida suavemente, tá? E eu vou encher o tanque, obviamente, né? Pra ela ficar suave em relação a combustível. E tem que ser um PIT veloz, tá? E ela ficou na ultrapassagem. Pegou o nono lugar. Fez uma boa... Uma boa... Uma boa volta. O Baltang ainda tá na corrida, né? Ele tá com o pneu macio dele que ainda dura um bocado bom. Ele dura até 10%. A Lara, na primeira volta, eu vou deixar ela na ultrapassagem pra ficar suave. Voltou em 15º, mas a galera, boa parte ainda não fez PIT. Então, tá de boa. Então, ok. Tamo... Tamo... Tamo bem. Tamo... Tamo na disputa, né? O tanque, provavelmente, na próxima já pode ir pro PIT, tá? Apesar de que eu tô vendo aqui, mano, que... Cara... Do jeito que ela vai gastando combustível, eu acho que vai acabar o pneu... Com duas trocas de pneu, o último pneu dele vai acabar em cima da última volta. Tipo, literalmente, cara. Literalmente. Bem, só trocar o pneu, no caso dele, é 2 segundos, né, mano? Mano, é muito rápido, né, velho? Muito rápido, mano. Você tá louco, velho? Tá, eu poderia encher o pneu... O tanque dele... E, na verdade, eu vou fazer isso porque a gente compensa no uso de motor. A gente não precisa se preocupar muito com o motor, né? A gente surra o motor e já era. É isso mesmo. Então, meu filho, pode surrar esse pneu. Pode surrar esse combustível. Vai, gasta tudo mesmo. Até chegar lá no PIT. Beleza, perfeito. Então, vamos esperar. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Ih, safety car, mano. Safety car. Olha que bosta, mano. Que bosta. Logo quando eu acabei de ir pro PIT com o Baltang, mano. Tá, a gente pode mandar aqui já tudo azulzinho, mano. Eu poderia, talvez, mandar o... O Baltang... O Baltang não, a Lara pro PIT, mas nem compensa, mano. Nem compensa, tá ligado? Porque ela ainda tem mais da metade de pneu, mano. Então, tipo... É muita coisa. Bom que a gente vai diminuir a temperatura do pneu dela. Vou economizar um pouco. No caso do Baltang, o pneu dele tá zero bolas. Então, tá de boa, né? Então, aí, ó. Próxima curva. Próxima volta. A gente já começa a fazer o bagulho daquele Nipe. Eu vou colocar aqui o estilo de direção da Lara no... Aqui no Baltang. Eu posso colocar agressivo já. Pra esquentar no pneu, né? E no caso da Lara, eu vou botar agressivo também. Eu não vou botar ultrapassar... Ataque. Porque, mano, a pista... Com 21 graus, até diminuiu um pouco, né? Mas ainda assim, tá muito quente, cara. Tá muito quente mesmo, velho. Vocês não estão ligados, né? O negócio tá absurdo. Tá, a Lara vai ficar indo... Eu acho que ela vai meio que manter posição. Talvez ela ganhe alguma, né? Vamos ver como é que ela vai... Como é que ela vai sair. O Baltang tem que estar em 17º ainda. Então, voltamos aí depois dessa segunda largada. Alguns caras foram pro PIT logo depois do Safety Car. Que péssima decisão. Ok, Lara foi pro seu segundo PIT. E o Tank ainda continua na pista, suave até. A gente tá agora na 15ª volta, né? Vamos ver como é que vai ser. O pneu da Lara agora, em tese, tem que durar até o final, tá? Então, eu não vou usar muito ele. Eu vou usar mais combustível mesmo. Apesar de que o combustível também dá pra fazer durar até o final. Então, a Lara vai ficar mais suave. Eu não vou fazer outro PIT com a Lara. Eu acho que não compensa. Ela já fez dois. Apesar de boa parte da galera fez dois também. Mano, o fato é que aquele Safety Car me fudeu muito, tá? Me fudeu muito. Se eu tivesse segurado mais um pouquinho pra ir com a Lara pro PIT. Quando o Safety Car veio... Mas ele me fudeu demais, cara. Porque eu tava agressivão com a Lara na hora que ele chegou. E, mano... Nossa, aquilo ali foi de fuder. Mano, geral. Tem que ir por outro lado, tá até razoável. Eu devia ter ido no PIT dele com ele agora. Ele tem gasolina ainda pra ficar suave. Mas a gente vai no PIT com ele agora. É até bom, na verdade, eu ir no PIT com ele agora, né? E não na outra volta. Porque, pelo menos, o pneu dele vai durar até o final. Tenho certeza, né? Mas, enfim. Eu vou colocar aqui uma certa quantidade de gasolina aqui. E ele consiga fazer a corrida de boa. E é isso. Perfeito. Vamos lá. Senhor Baroteng. Economize pneu. Tá? Só pra você chegar até o finalzinho mesmo suave. Enquanto a Lara continua aqui nas suas voltas mirabolantes. Só vou usar um pouquinho mais de gasolina, porque ela tá com um pouco de gasolina sobrando. Ah, não mais. Agora a gente pode ser pra voltar, minha filha. Pode voltar aí normal. Porque, né? Quero terminar sem mais PITs. Ok. Última volta, galerinha. E, aparentemente, a gente vai conseguir chegar aqui em décimo terceiro, décimo quarto. A Lara, eu acho que não vai conseguir passar o décimo segundo. A gente não vai conseguir o objetivo do patrocinador. E é isso. Dois bateram. Meio da tabela de novo, né? Meio baixo da tabela. Mano, se não tivesse tido aquele safety car, daria pra ter... Nossa, meu amigo. Daria pra ter pego muito por objetivo do patrocinador pra cima. Tá? Bem, eles encerraram mais ou menos do... Sem gasolina e sem pneu. O jeito ideal de se encerrar uma corrida, né? E... Enfim. Foi isso. Cara, a largada também foi fodida, né, mano? Nossa. A largada com a Lara, eu pensei que eu ia conseguir muito mais posições. E eu nem consegui, mano. Total agressivo na largada. Falando, mano, a Larrica Lara vai conseguir ir pelo menos no oitavo lugar. Ela não conseguiu. Ela conseguiu só passar o Balteng, tá ligado? Que tava mais suave. Mas, ok. No final das contas, a gente ainda não tá em risco nem nada. Foi um resultado... Foi um resultado esperado, vamos dizer assim. A meta era 12 pra cima, né? Ficamos exatamente abaixo da meta. 13º, 14º. E no ranking de equipe, a Henrique Lara perdeu uma aqui. No ranking de piloto, o Balteng ficou normal. E a gente continua em 7º. Ainda grudado até o 5º. A diferença entre nós e o 5º ainda continua pequena. Agora, o 4º lugar, a Silva Racing, já realmente deu uma distanciada ali, né? Então, ok. Resultado, pé no chão. Foi pé no chão, né? Então, deixa eu só dar uma olhada agora pra ver quais são os seus patrocínios que talvez a gente consiga. E já preparar pra próxima corrida. Ok, eu acabei respondendo a entrevista aqui sem querer, mas eles me perguntaram sobre um outro piloto que não é da minha equipe. Eu fingi ele. Falei que ele é muito abaixo do padrão da nossa equipe. Mas isso não mudou em nada a nossa equipe, nem em nada do tipo. Eu falei isso porque eu tentei melhorar a negociabilidade da nossa equipe. Foi por isso. Mas, enfim. Então, a gente vai trocar aqui, ó. Tem, mano, esses dois patrocínios aí. A gente tem que conseguir bons patrocínios, viu, caras? A gente tem que conseguir bons patrocínios, mano. Vale a pena dizer também que vocês falaram que o Sr. Frank Keeney tá com 37 anos e a tendência dele agora é começar a ficar ruim, né? Eu tô ligado nisso, na verdade. A tendência dele é realmente ficar bem ruim. E, é, o máximo que eu vou conseguir é um patrocínio 4 estrelas, pelo menos por enquanto, né? A minha equipe de pitch também eu tô tentando aqui, né? E mediano, porque é muita gente que a gente tem na equipe de pitch. E isso complica muito, cara. Eu tô tentando também sempre pegar na galera aqui que tá mais suave. Tipo, mano, a gente tira esses caras mais ruinzinhos, bota um cara 3 estrelas. Eu tô sempre tentando colocar uma galera mais top, né? Pra tentar ir tendo gente do mesmo nível pra trocar aqui. Porque é muita gente, cara, agora no pitch, né? É muita gente mesmo. Então, fica até meio complicado de eu ficar fazendo as paradas ali e tal. Mas, enfim, eu tô achando que eu vou fazer um motor de risco. A gente já tá aqui agora meio que na metade da temporada. Na verdade, a gente tá na primeira metade ainda, né? Depois da próxima corrida, a gente vai tá na metade, né? Na segunda metade. Então, eu não sei, cara. Eu tô pensando em seriamente começar a construir um motor de risco pra próxima temporada, tá? E depois eu vou, talvez, guardar dinheiro pra fazer uma pista de teste. Mas eu vou esperar a Patrocínio chegar agora. Vamos ver como é que vai ser. Ok, o Baltang aqui, ele veio falando que... Ele pode melhorar as habilidades dele. A gente pode adicionar o traço de frenagem tardia. Ou o traço de herói da primeira volta. Bem, essa frenagem tardia aqui, ele vai frear mais em cima da hora, né? O que acaba fazendo com que ele seja um pouco mais eficiente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa frenagem tardia. Tá, ela coloca a frenagem mais dois. O bom da frenagem tardia é que ela afeta durante toda a pista. Enquanto a outra, que era o herói da primeira volta, é só na primeira volta. E mesmo se ele colocasse o herói da primeira volta, ainda assim, né? É foda. Mas... Ok, a gente conseguiu aqui um Patrocínio de 1.500 aqui. Razoável. Do lado de cá, a gente tem um pagamento aqui de 2.750.000. E só. Pagamento de risco de corrida baixa até ali o outro. Nesse aqui, a gente já pode aceitar, tá? Porque nesse aqui... Mano, e o pior é que é bom esse bagulho, velho. Tudo bem que é terceiro superior, mas um milhão um bocado aqui adiantado é uma quantidade razoável, velho. Então, ok. Vem pra cá, meu senhor. Me dá esses um milhão aí, por favor. Agora, esse malucão aqui, eu ainda vou esperar um pouquinho, porque tem chance da gente conseguir um novo patrocínio ali, meu amigo. E esse patrocínio pode ser o que vai dar aquela grana... Aquela bufada em nós, né, mano? Eu vou começar a trabalhar bastante em desempenho agora, tá, galera? De verdade. Eu vou começar a focar ali bastante no desempenho. Eu só quero um patrocinador, velho. Só quero um patrocinador novo, velho. Ok. Temos aí, então, todos os patrocinadores. Bem, de todos os patrocinadores, o melhor com certeza é esse mesmo, tá? Quatro estrelas, paga dois mil e setecentos e cinquenta mil. Se tivesse uns cinco estrelas aqui, mano, nossa, seria bom demais. Mas, enfim, dois mil e setecentos e cinquenta mil. Não, deixa de ser uma puta grana mesmo. Enfim, a gente vai buscar ele, então. As minhas buscas por talento ainda continuam rolando. Muitas, inclusive. Tem até o André Sábado. Vocês lembram do André Sábado, mano? Na última temporada dele, eu acho que ele foi campeão, né? O cara é bravo. O cara é muito bom. Colocar outros caras aqui pra serem pesquisados também, né? Estamos em dois mil e dezoito. E, enfim. Sinceramente, a gente tá pé no chão, tá? A gente não tá em risco, pra falar a verdade. A gente tá bem, bem tranquilo. Provavelmente, o meu carro, ele ainda vai melhorar um pouco. Porque a gente ainda vai refinar o desempenho, né? Mas, ele não vai melhorar. Não tem peça, né? Não tem muita peça pra me colocar nele nova, né? A não ser que eu construa uma pista de teste. Daria pra colocar uma pista de teste aqui, tá? Então, me digam nos comentários, mano. O que vocês acham? Dá pra gente fazer uma pista de teste? Economizar, né? E fazer isso. Daria, por exemplo, também pra construir outras coisas sem ser uma pista de teste. Daria pra construir um centro de telemetria e tal. Mas, sinceramente, eu acho que a pista de teste... O motor é a peça-chave do carro, entendeu? O maior efeito do nosso carro é o motor. E, tendo um motor melhor, a gente diminui a nossa diferença em relação aos outros. Independente de outra peça que a gente tenha deficiência. Então, enfim. É o mais caro, mas é o melhor. Então, me digam aí. Eu acho que vai ser interessante. Inclusive, eu já poderia botar ele pra construir. E se eu botasse ele pra construir agora, demoraria 24... É, pior que ele ficaria pronto só pra próxima temporada, praticamente, né? Mas, enfim. Eu vou enrever aqui, então. Se gostaram, por favor, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, eu não vou precisar ver. Isso me serviu demais. É isso aí, meu caro. Meu Deus, todo mundo, vou até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.